O que é o Cumprir da Promessa? Sim, foi o cumprir da promessa que tínhamos entre o grupo de dar continuidade aos bons resultados que fizemos em casa e estava na hora de o fazer fora de casa. Esta equipa já tinha provado em Tondela que é capaz de discutir todos os resultados com qualquer equipa e assim o fizemos, fomos aos chaves, fomos claramente a melhor equipa, fomos a equipa que melhores e mais oportunidades criou e foi a equipa que mais quis, a equipa mais organizada e naturalmente conseguimos os três pontos. Agora reconhecendo que essa motivação desse jogo acarreta-nos mais responsabilidade, é a responsabilidade de tentar dar continuidade às boas exibições e aos resultados que nesta liga sabemos que é muito complicada e temos que dar continuidade mesmo aos bons resultados. Sim, o Capela fez uma lesão ao qual teve de ser sujeito a uma cirurgia, mas está a recuperar bem, está dentro dos processos normais estipulados pelo departamento médico e acreditamos que a recuperação será breve. Agora relativamente a ele vir a jogar e deixar de jogar e entrar outro naturalmente, faz parte também da gestão que eu faço do plantel, porque eu gosto também que os jogadores se sintam todos úteis e sei muitas vezes que o jogador se sente útil é jogar. E como tal, também não é por isso que nós deixamos de ser mais fortes. Sairá o Capela naturalmente, mas vai entrar outro que vai cumprir certamente e vai tentar agarrar a oportunidade que lhe está a ser dada. Sim, é para isso que tivemos a trabalhar durante esta semana e isso que vamos trabalhar no domingo é para mais três pontos. Agora, ter a noção de que este jogo, para mim, eu sinto que será o jogo mais difícil de todos até agora. Não é por ser o próximo, simplesmente porque vão existir outras condicionantes, desde a mudança de treinador da parte da União da Madeira, da senda também de bons resultados que eles veem, que veem duas vitórias consecutivas, mas também um aspecto que penso que não será muito benéfico para nós, que é a questão do campo, porque está muito pesado. Acredito que o campo vai ficar muito maltratado ao final do jogo, mas se não for na qualidade, tem que ser na quantidade de atitude, de raça e dessa responsabilidade acrescida. Mas acredito que os meus jogadores estarão cientes dessa responsabilidade e vão cumprir. É muito bom porque isto também é o reflexo dos resultados e eles também têm que estar cientes de que isto é uma montanha para nós e se nós subirmos uma montanha, vamos encontrar outra à frente. E também quero que os meus jogadores sejam falados. Isso é bom. É bom porque é sinal de que as coisas estão a correr bem e somos mais facilmente valorizados enquanto profissionais. E isso foi um pouco o reflexo daquilo que aconteceu neste último mês de bons resultados, felizmente, mas também é bom para que as pessoas possam olhar para estes jogadores do Académico de Viseu, não como mais uns, mas como os melhores. É assim que eu tenho as coisas. Para mim, os meus jogadores são os melhores. E o Bruno é o reflexo disso, é o reflexo do trabalho, é o reflexo do trabalho individual, mas acrescido também do trabalho coletivo porque ninguém consegue fazer nada sozinho e ele certamente tem a noção disso e estará agradecido também ao trabalho dos colegas porque isto é o reconhecimento coletivo também. Eu vejo isto como um reconhecimento coletivo e não só como individual. Eu espero que, mais uma vez, essa responsabilidade que nós temos, essa responsabilidade também seja para eles a responsabilidade de nos apoiar. gostamos e sentimos que mais motivação quando temos uma massa humana maior em termos de bancada e isso para eles é importante, é um fator motivacional muito importante. E também gostava que eles respondessem ao bom momento da equipa com muita gente a vir ao estádio. Fazer mais esse pequeno sacrifício também que o tempo não ajuda, mas é um domingo, não é numa quarta-feira. Sei que a quarta-feira, infelizmente, tira muita gente do estádio, mas o domingo, que seja o dia da família, que seja o dia das famílias virem ao futebol e que seja o dia do académico, que é o mais importante. Estação Diária 96.8 FM